Depois de ganhar algum dinheiro criando perfis de cortes, eu decidi fazer um vídeo ensinando como criar um perfil de cortes. Hoje eu tenho mais de um milhão e meio de seguidores nos meus perfis de cortes, e a gente ganhou bastante dinheiro, principalmente nos últimos meses, com campeonatos. Inclusive, no último campeonato que se encerrou tem algum tempo... Mas a gente ganhou 9.900 reais, salvo engano, vou colocar o print do pagamento aqui, e eu também ganhei um iPhone por ter ficado em segundo lugar dentro desse campeonato. iPhone esse, o 16, o mais novo. Existem muitas possibilidades nos campeonatos de cortes, você pode ganhar dinheiro, você pode ganhar premiações físicas, você pode ganhar cursos de pessoas que você adoraria ganhar ou ter e não tem condição para comprar. Então, os campeonatos são muito bons. Então eu vou te ensinar como é que eu faço perfis para que você também possa fazer e participar. Eu tenho os meus próprios campeonatos de cortes e você pode também participar. A gente hoje tem mais de 200 mil reais em premiações por mês nos nossos campeonatos e você pode fazer parte. Embaixo desse vídeo, você vai ter um link ali de um canal de Discord onde você pode entrar e por lá a gente coloca todos os nossos campeonatos disponíveis no momento. Então você entra no link que está aqui embaixo e você já vai poder participar ali, se cadastrando, obviamente, em cada um daqueles campeonatos. E aí, pessoal, vamos lá, porque para criar um perfil, eu vou te mostrar aqui, tá? O nosso principal perfil hoje. Inclusive, é bem interessante porque eu criei esse perfil aqui no YouTube e mostrei para vocês. Foi um vídeo, inclusive, que eu fiz que eu ensinava a ganhar mil seguidores em sete dias e foi esse perfil. Hoje ele tem 437 mil seguidores e essa jornada começou a ser construída aqui no canal do YouTube mesmo. Então, enfim, é um vídeo muito bom que depois, se você quiser assistir também, para aprender a ganhar seus mil seguidores, vou deixar aqui no card. Você pode assistir, tá? Mas vamos lá, pessoal, porque a primeira coisa que você tem que fazer é ter um bom nome de usuário e uma boa foto de perfil. E esse bom nome de usuário e essa boa foto de perfil, você não vai trocar. Você pode ir atrás de algum perfil que não está sendo utilizado, comprar o nome de alguém. Inclusive, a gente recentemente comprou um perfil só porque ele tinha um bom nome de uma pessoa que estava ali publicando, mas enfim, estava postando mais ou menos, a gente entrou em contato com essa pessoa e comprou um bom nome de perfil por 40 reais. Então, você tendo um bom nome e uma boa foto, você vai colocar um título e uma biografia. O título, eu sempre coloco umas palavras-chave que ajudam a ter mais buscas. Então, eu coloco motivação, coloco cortes, coloco podcast, coloco motivação. Você pode usar todas essas palavras aqui nesse título porque elas te ajudam a ser encontrado, tá? Na biografia, eu coloco aqui algo que me ajuda a fazer mais dinheiro. Então, eu tenho um curso que ensina as pessoas a ganhar muito dinheiro com perfis de cortes. Então, eu coloco ele aqui e todo dia ele vende. Então, é uma forma de fazer com que toda essa visualização vire mais dinheiro. Porque eu estou criando aqui um perfil, né, que ele é de cortes e naturalmente muitas das pessoas que entram, por ser muitas pessoas alcançadas, olha, 32 milhões de contas foram alcançadas nos últimos 30 dias. Então, muitas dessas pessoas querem, né, aprender a ganhar dinheiro com a internet. Então, eu ensino elas através desse link aqui. E claro, se você quiser virar nosso aluno, o nosso produto custa 197 reais. E lá a gente tem uma comunidade no Telegram, olha aí a comunidade aparecendo na tela pra você. As pessoas conversam lá, lá a gente fala dos nossos campeonatos. A gente mostra coisas ali pra estimular com que os nossos alunos ganhem mais dinheiro nos nossos campeonatos. Então, se você quiser fazer parte disso, vai ser uma honra. Inclusive, a gente tem aluno que cresceu 100 mil seguidores nesse intervalo aí de 90 dias. É, tem casos muito interessantes dos nossos alunos, tá? E aí, pessoal, construiu bio, foto, nome. Você vem aqui pra parte das publicações. Aqui, o que acontece? Pra você criar um perfil de cortes, você não pode virar uma pessoa que vai participar de campeonatos exclusivos. Tem alguns campeonatos que eles exigem que você crie um perfil só pra divulgar o cara que é o dono do campeonato. E assim, numa boa, não faz nenhum sentido isso. Porque você vai criar um perfil e se esse cara, ele quiser parar o campeonato dele, você vai ter ali um perfil abandonado. Então, nos nossos campeonatos, que hoje são seis, você pode criar um perfil que não tem rosto de ninguém, com um nome mais motivacional, né? De inspiração. E você pode fazer parte de todos os campeonatos. Então, isso faz com que você tenha uma liberdade de garantir que seu perfil tá crescendo, mas ele é super utilizado. Porque você pode trabalhar em vários campeonatos e não ter que escolher um ou outro. E aqui, a chance de ganho é muito grande. Porque você tá criando um perfil que cresce, mas ao mesmo tempo tá podendo participar de vários campeonatos ao mesmo tempo. Então, não seja trouxa. Não vai ficar participando de campeonato que você tem que criar o perfil, um perfil, pra fazer tudo que aquela pessoa quer. Não vale a pena. Até porque tem muito campeonato que só te deixa ganhar dois prêmios na semana. Não faz o menor sentido isso. O meu campeonato você pode ganhar todo dia. E não só uma vez. Como você tá participando de pelo menos seis campeonatos ao mesmo tempo, você tem seis chances de ganhar. Então, isso que eu quero que você aprenda. Você tem aqui um poder nas suas mãos. Que é criar um perfil de motivação que posta um monte de pessoas, mas que domina a viralização pra que você possa ganhar os prêmios diários e mensais. Aqui tá o poder, tá? Então, não se deixe enganar por campeonato que quer que você trabalhe igual um trouxa pra publicar um monte de vezes, ter um perfil específico de uma pessoa e ganhar dois prêmios na semana. Isso não faz o menor sentido, tá, pessoal? Ok, seguindo aqui. Você pode também comprar um perfil de alguém ali que não tá usando, mas que tem um bom nome. Foi exatamente isso que a gente fez. A gente comprou o perfil com 28 seguidores, com um nome bom. E o perfil em três dias agora já tá com mil seguidores. Inclusive, vai virar um vídeo no canal daqui a algum tempo. Se ele sair, eu adiciono ele aqui, ó. Mas ainda não saiu, então não vai aparecer nada. Mas se você estiver olhando e tá aparecendo, é porque já saiu, tá? Então, presta atenção nisso daí. Agora, qual que é uma baita de uma dica pra você crescer rápido? Entre em perfis de cortes de outras pessoas e guarde todos aqueles vídeos que eles tiveram alto alcance, 200, 300 mil views. Mas guarde o rosto das pessoas que sempre têm boas visualizações. Porque muito dessas pessoas, elas vão ter potencial viral sempre. Então, fica de olho, ó. Se eu bato o olho aqui no meu perfil, ó. Em geral, tem aqui 14 mil views, 20 mil, 40 mil, 90 mil. A Tainá aqui, ó, 90 mil. Essa aqui teve 100. Então, vamos ver se eu encontro alguém aqui, ó. Esse cara parece que é o mesmo desse, ó. Então, olha que coisa interessante aqui, ó. Já vi. Esse cara teve 80 aqui e teve 90 aqui. Então, significa que esse cara tem potencial viral. Por quê? Se você olha aqui a média de visualizações dos vídeos, teve ali uma média de 20 e tal. Teve um cara que ele mesmo teve 2x80, ó. Que foi o número alto. Então, significa que esse cara tem potencial viral. O Dave Leonard tem potencial viral. Você vê que tem um outro vídeo dele aqui em cima, que tem muita visualização. Tem 70 mil aqui. E se você desce um pouquinho, você vê que ele tem um outro aqui de 400 mil. Então, ele tem potencial viral. Sempre que você identificar uma pessoa que tem potencial viral, você pode criar mais vídeos dela. Vamos ver, ó. Outro aqui do Dave com 70 mil. Claro que nem sempre o vídeo vai dar muito bom. Mas quando uma pessoa tem potencial viral, isso daqui te ajuda demais. Tá muito mesmo. Então, cabe você identificar essas pessoas, tá? Aqui é isso. Identifique as pessoas. Identifique pelo menos umas 5 pessoas. Aliás, vamos fazer o seguinte. Lá naquele link do Discord que eu coloquei aqui embaixo, eu vou colocar, dentro do nosso grupo do Telegram, eu vou colocar 10 pessoas, 10 nomes de pessoas que tem potencial viral e que vão te ajudar a crescer a sua conta. Você entrou lá no nosso Discord, você vai lá embaixo, lá embaixo. Tá escrito Aprenda. Aí, lá em Aprenda, tem algumas outras coisas e também vai ter pessoas que viralizam. Lá pra baixo, tá? Então, você vai ver que clicando lá, você vai ter a lista de 10 pessoas. Eu vou colocar pra você. Então, dentro daquele link do Discord, que é o Fábrica de Cortes, que é o nosso Discord onde você vai entrar em todos os nossos campeonatos que estão ativos pra você ganhar dinheiro. Lá embaixo também vai ter Aprenda e vai estar escrito lá, pessoas que viralizam. Então, você clica lá e você vai ter 10 pessoas que viralizam. Porque assim você acelera o seu crescimento. Tá bom? Então, estamos alinhados. Uma outra coisa, pessoal, que ajuda muito aqui também, é você utilizar na sua descrição dos vídeos, palavras que têm muito sentido com o vídeo. Quanto mais palavras tiverem iguais as que tem no vídeo, melhor, porque o algoritmo vai entender o significado daquele conteúdo e entregar pras pessoas certas. Então, o que você tem que fazer acontecer? O que é falado no vídeo tem que virar, de alguma maneira, uma legenda. Não precisa ser exatamente o que a pessoa falou. A tag, né, ou aquelas palavras, elas ativam um determinado tipo de público. E é exatamente fazendo isso que o algoritmo vai te entender e vai distribuir pras pessoas corretas. Se for usar a hashtag, não usa mais de 3 não, tá? A gente sempre usa aqui, deixa eu até ver, ó. Aqui, ó, tem justamente 3. Eu gosto muito de usar 3, tá? Então, vocês vão ver que nos nossos vídeos a gente coloca 3, é sempre 3. Porque 3 é um número que nos ajuda muito a ter uma boa entrega, sem perder a qualidade, não deixando o algoritmo confuso, tá? E aí, pessoal, é isso que a gente faz pra ter um bom resultado nos nossos campeonatos de cores, que a gente, pô, ganha bastante, não fica refém de um único campeonato. Então, eu deixei muitas coisas boas aqui pra você. Primeiro, o link do Discord. Segundo, se você quiser virar nosso aluno, é R$197,00 pra você pegar, cara, tudo. Aplicativo que tem que usar, a nossa comunidade de alunos. A gente pega e entrega pros nossos alunos tudo que ele precisa pra garantir que ele vai ganhar dinheiro o mais rápido possível e crescer o perfil dele o mais rápido possível, tá? Então, obviamente, que tem coisa aqui que eu não posso entregar, porque eu só entrego pros meus alunos, como técnica de crescimento. Acelerar o teu perfil pra ele, né, esquentar rápido, pro algoritmo poder entregar ele. Então, assim, é uma comunidade de pessoas que tá ali pra se ajudar. R$197,00 é uma vez que você ganhou uma premiação em segundo lugar, você já ganha lucro, inclusive, né? R$197,00 você compra o produto ganhando uma única vez, tá pago. Tá pago. Se você ganhar em primeiro lugar, você ainda tem mais lucro, porque aí você tá falando de R$300,00. Então, você precisa ganhar um prêmio pra pagar. Se você ganhar em terceiro lugar, você tá quase pago, porque uma premiação de terceiro lugar é R$150,00. Então, você precisaria mais de R$50,00 ali. É muito fácil pagar esse produto, muito fácil. Sem contar que se o seu perfil cresce, se algum dia você decidir vender ele, pô, você já ganha aí mais uma graninha, entendeu? Então, pessoal, espero que tenha feito sentido pra você. Agora, vamos lá, mão na massa. Vamos colocar dinheiro no nosso bolso, no seu bolso principalmente, né? E aí, eu te vejo no nosso próximo vídeo, hein? Muito obrigado. Valeu. E aí, eu te vejo no nosso próximo vídeo. E aí, eu te vejo no nosso próximo vídeo. E aí, eu te vejo no nosso próximo vídeo. E aí, eu te vejo no nosso próximo vídeo. E aí, eu te vejo no nosso próximo vídeo.